Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí, galerinha, hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar esse emblema aqui, essa medalha aqui, beleza? Para o evento terrante, para tá conseguindo os itens lá, grátis, beleza? Galera, pra pegar ele é nesse mapa aqui, galera, meu canal do Zap vai tá na descrição desse vídeo, comentário fixado, beleza? Vamos tá entrando aqui no jogo, galera, eu vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer. Pessoal, nós tá no jogo aqui, eita, já morri aqui. Beleza? Vamos lá. E agora nós vai vir aqui, galera, vai ter que ir correndo de a pé mesmo. Se você jogou esse jogo, você deve ter um barco, alguma coisa. Eu não tenho, nunca joguei, então vai ter que ser na manha aqui, beleza? Tá vindo lá o tsunami, tenta subir nas pedras aí e pular sempre que ele vinha. Eita, eu pulei, mas não deu certo não, galera. Vambora. Mas vai ter que ir lá pra frente, galera. Vambora. Eu vou tá mostrando lá o local pra vocês. O que que tá andando aqui? Vamos na manha. Tem que ficar esperto com o barulho aqui, né, a onda vindo. Por enquanto tá tranquilo. Ó, o cara tem um barco, pra ele é mais fácil. Nós não tem. Tem umas moedas aqui. Por enquanto tá tranquilo, tá de boa. Olha lá, olha lá, Rita. Vai vir uma onda gigantesca agora. Nossa. Bem difícil, hein, galera. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá. Problema, galera, é as ondas gigantesca. Se o boneco correr, isso ia ser mais fácil, né, mas... Ih, já tá vindo. Não, não, não. Entra aí, entra aí, entra aí. Vambora. Conseguimos, galera. E tamo na caverna. Vamos ver se não consegue chegar ali, né? Minha vida já tá indo embora. Vamos lá. Tentar entrar nessa caverna aqui e aguardar. Olha lá, tá enchendo ali, ó. Quando encher a barra ali, o tsunami vai vir. Melhor esperar. Tomei cabelo de ir e morrer. Vou esperar um pouco, galera. Olha lá, vem vir. Vambora, amigo. Vambora, amigo. Vambora. Galera, então a gente tá chegando ali. Vamos ver se a gente consegue. A gente tem que tá vindo ali, ó. Pegar essa moedinha aqui. Ih, tá enchendo, galera. Eu espero que eu consiga. Vambora, vambora. Ó, nós vamos entrar aqui nessa caverna aqui, ó. Entrou aqui. Aqui tá aberta a passagem. Beleza. Muito bom. Tem um rádio aqui. Peguei. Não sei se precisa pegar, mas eu peguei. Aqui tem um... Parkour. Galera, se você vir aqui e não tiver aberto, você tem que tá aguardando, galera. Eu dei sorte, tava aberto. Ainda bem. Vambora. O que que é isso aqui? Um livro. Peguei um livro e um rádio. Aqui acho que tem uma pedra, acho que tem que pular aqui. Pula aqui. Tá mostrando uma seta aqui, ó. Então acho que é só a gente seguir a seta, galera. Que eu peguei o rádio. O rádio leva ao local que a gente precisa ir. Beleza? Vambora, então. Se o boneco correr, isso ia ser mais fácil. Eu tenho um mapa aqui. O que que é isso? Ah, é um livro. O livro não interfere em nada, não. Vamos seguir a seta mesmo. Ixi, aí, ó. Aperta aqui no rádio, que o rádio mostra uma seta. Então fica mais fácil pra nós. Galera, demora um pouquinho aqui, né? Acho que a parte mais chata, galera, é lá no tsunami, galera. Lá é mais chato, porque você morre ali. Ainda bem que eu consegui passar ali. Peguei as manhas depois. É só ir devagarzinho. Deixa o tsunami vir. Vai devagar, entra na caverna. Ó, segue a seta. Se você pegar o rádio. Se você não pegar o rádio, galera, você vai ter que estar indo direto. Seguindo esse percurso aqui. Beleza? Tem um negócio preto lá, ó. Vão bora. Tem um cara ali, ó, andando. O que que é aquilo? Galera, é só seguir a seta, galera. É só seguir a seta aqui, por enquanto. Peguei o rádio. Chegando lá, eu vou mostrar o que eu tenho que fazer pra gente ganhar o emblema. Beleza? Quando o cara tá mostrando a seta pro outro lado. O meu tá mostrando a seta aqui. Eu tô seguindo a seta. Vambora. A máquina vai ter que rastrear aqui o alienígena, galera. Ó, tem alguma coisa aqui que é isso. Peguei, né? Peguei. Tá mostrando a seta pra lá, mas nós temos que ir ali, ó. Agora tá mostrando pra voltar. Olha lá, tá vendo lá a nave? Nós vai lá. Acho que acerta a buga aqui no morro. Nós temos que ir lá falar com o alienígena, galera. Chegando aqui, galera. Vira o rádio da mão. Fala com ele. Aperto o F. Pronto. Ganhamos o emblema ali. Então, nós já conseguimos aqui. Tá ganhando o emblema do evento aí, galera. Para nós estar conseguindo os itens lá. Beleza, galera? Então, bem facinho aí. O que é mais chato ali é na parte da água ali. Beleza? O emblema tá aqui adquirido. Então, é isso que vocês têm que fazer. Se você chegar lá na passagem e estiver fechado, tem que estar aguardando. Beleza? Ainda dei sorte. Já tava aberto. Então, foi fácil pra mim. Beleza? Galera, então é isso. Vou estar deixando o link do mapa aí pra você estar conseguindo esse emblema também. Valeu, galera. Vou nessa. Fui. Adiós e tchau.